A cena da colagem no geral, assim, de lamb e de sticker é isso, mano, é a vivência, é os amigos que você, tipo, mano, acabei conhecendo gente do mundo inteiro, tá ligado? De ver esse lance das técnicas também, assim, teve uma época que eu comecei a reparar que a galera da gringa tem umas impressoras fodidas, né? E a gente é tudo no perrengue ali fazendo com serigrafia, silk, e a galera começou a trocar porque, tipo, pra eles receberem o nosso lamb é tipo uma gravura, né? É um bagulho original, enquanto os caras mandam uns blocos, que é fácil, mas enfim, né? E são técnicas, lugares, e é isso, mano, é tipo umas vivências, assim, igual a gente, nunca tinha se trumbado pessoalmente, e a gente, mano, vamos fazer esse rolê, e os caras saíram de vários lugares diferentes e ficamos passando essa vivência, e a gente perdeu tudo, né, mano? Tipo, de material, de lamb, e eu acho que depois quando a gente acaba voltando pra casa, a gente percebe que, porra, tipo, esse bagulho não é nada, tá ligado? O material, a tinta, ela apaga, o lambele, uma hora vai sair, mas assim, essa vivência que a gente passou, mano, é um bagulho que, tipo, é amizade pra vida inteira, assim, mano. É, foi o momento, a experiência, né, e leva pra vida, né? Sim. Tchau. Tchau.